Música Dando seguimento à sessão ordinária da Assembleia Nacional deste mês, a União Cabo-Vertiano Independente e Democrática apresentou ao Governo e aos outros partidos políticos algumas propostas de alteração para o Orçamento de Estado de 2019. O artigo 8º ponto 15, a linha A, é atribuir aos funcionários do quadro comum da admissão pública um ajuste salarial no valor nominal de 1.000 escudos. Linha B, aos pensionistas do regime contributivo com pensão até 50.000 escudos, atribui-se um ajuste da pensão no valor nominal de 1.000 escudos. A linha C, aos pensionistas do regime contributivo com pensão de 50.001 escudos até 100.000 escudos, aplica-se um ajuste da pensão em 1,5%. A linha D, aos pensionistas do regime contributivo com pensão acima dos 100.000 escudos, 0%. A linha E, aos pensionistas do regime não contributivo, passa de 5.000 para 7.500 escudos. Entretanto, o partido no poder votou a abstenção nas duas primeiras propostas e o maior partido da oposição votou a favor da primeira e a abstenção da segunda com as seguintes justificativas. Nós votamos a abstenção porque o grupo parlamentar do PICV tem uma proposta que melhor vá de encontro às necessidades dos pensionistas, que a seu tempo iremos votar, por isso é que votamos a abstenção. Não votamos a abstenção porque não estamos de acordo, mas sim porque entendemos que devemos dar uma atenção ainda melhor para os pensionistas e dar um tratamento igual. O grupo parlamentar do MPD absteve-se, votou a abstenção, porque entendemos que a proposta do governo é, é, quiçá, mais vantajosa para os pensionistas, uma vez que é mais embrangente e é maior em termos de percentagem, porque, se quisermos, contas de ser muito rápidas, o aumento é extensível até 1.300 escudos. Portanto, é superior aos 50.000 propostos para o CID. Reações que não satisfazeram ao CID.